Vejam agora no canal Loucos por Stories o resultado do cabelo da Virgínia Fonseca. Ontem a Virgínia retocou as mechas rosas do cabelo e deixou ainda mais rosa, olha só um rosa mais escuro. Hoje ela e todo o pessoal que está com ela já estão em Goiânia. E como o prometido, o amigo e assessor Ebert mostrou Stories com a Virgínia Fonseca nessa sexta-feira. Zézito tá aqui, gente. É o meu amigo. Só no cafezinho. Hoje você vai ficar de bom em casa, Zé? Amanhã show já, né? Eu sou o Ebert Gomes e eu arrumei meu boazorro depois que eu voltei o Gignatossauro de merda. Eu vou tomar um bobobo, ó. Um não, dois. Boazinha, boazinha. É o pitbull raivado? É o pitbull raivado? O que é ele? Fala, gente. Dois. É dois, né? Um só no cérebro. 31 graus. E hoje à noite a Virgínia Fonseca vai jogar build tênis com a cunhada Monique Isabela. E a florzinha já está nascendo os dentinhos. Olha só essa foto lá mostrando os dentinhos. Que linda. Temos mais Virgínia Fonseca nessa sexta-feira. Gente, ela está aqui. Eu mostrei só a rua. Falei, chegamos, Goiânia. E a gente não quer ver a rua. A gente quer ver a Virgínia. Não, mas você não está filmando muita coisa. É, não estou não, né? Mas, gente, a gente viajou. O que eu posso filmar? Mas você está assim, ó. Está assim, tá? Não, gente. Está. Você está lá em outro planeta. Espero que você retorne agora. Você está em Goiânia e que você retorne agora. Não, mas é porque a blogueira é você, amiga. Dá para mostrar alguns passos só. Tudo não dá. E agora eu estou indo cochilar. Você vai dormir? Então eu acho que eu vou lá resolver o negócio da minha autoescola. Almoça primeiro e vá. Tá. Mas você vai demorar quanto tempo? Porque nós temos Beach Tennis? Não, eu vou rápido. Beijo. Beijo. Ansiedade. Ela já está indo colocar a roupa do Beach Tennis. A Isabela está entrando na reunião online agora. Eu vou marcar ela. É quatro horas e ela já está indo colocar a roupa. Diz ela que viveu ganhando só para jogar. Gente, ela acordou. Está por aqui. Há muito tempo eu acordei, querida. Acordei, você nem tinha chegado. É porque eu saí para resolver uns negocinho. Ela está aqui. Diz ela que o café está fit. Coxinha. Mano é pelado. Mano é pelado. Não. Olha isso aqui, gente. Você vai comer um tijolinho aí, né? Eu vou langa. E um pãozinho de queijo. E é isso. E um café sem açúcar. Para dar um equilibrado. Por que você está filmando pela câmera? E fazer dieta lá na casa da Virgínia Fonseca não está nada fácil. A Margarete que o diga. Eles chegaram e já encontraram uma mesa de almoço pronta para ele. Sem falar nos bolos que a Margarete coloca ao ver. Vamos ver se a Margarete continua na dieta ou não. Chegamos em casa hoje, gente. Eu estava com uma saudade da comidinha do almoço da Elisângela. Olha, ela fez feijoada com saladas. Fez um bacalhau, batata, fez frango, melizinho verde e pátio. Minha gente, eu só falo uma coisa. Emagrecer, esquece. Porque se vocês comessem um pedaço desse pané pelado aqui, quentinho do jeito que eu estou comendo, vocês não comiam só isso aqui não. Vocês comiam isso tudo. Eu estou com vontade de comer mais um. E esse bolo de cenoura? Não tem como não, hein? Não tem como. É Nossa Senhora.